Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você seguir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Cê fica milu, milu, miludindo E eu fico no, fico no, bar caído Cê fica milu, milu, miludindo E eu fico no, fico no, bar caído Se você seguir esse amor do tanto Que cê sabe fazer, se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Cê fica milu, milu, miludindo E eu fico no, fico no, bar caído Cê fica milu, milu, miludindo E eu fico no, fico no, bar caído Cê fica milu, milu, miludindo E eu fico no, milu, milu, miludindo E eu fico no, fico no, bar caído Cê fica milu, milu, miludindo E eu fico no, fico no, bar caído Amor a mil Amor a mil O novo amor do Brasil Qualquer um no meu lugar Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso, eu te devolvo pro seu titular Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater sem vídeo forte Onde tem que ser discreto Enxergasse um sentimento em corpo que Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais E mais do que o seu Que só faz amor selvagem Quero que venha acordar sem maquiagem Oh, musica! Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater sem vídeo forte Onde tem que ser discreto Enxergasse um sentimento em corpo que Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Mais do que eu sei que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Como é que faz? Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais Como é que faz? Me diz como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Mais do que eu sei que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Amor a mil O novo amor do Brasil Essa é a prata má gelada Amor a mil E pode sentar na primeira cadeira Do primeiro bar que você encontrar E pode pedir uma dose caprichada De vergonha na cara, você vai precisar Não pensou em nada Quando deu mancada E saiu por aí dando voltas em camas erradas Olha a besteira que cê fez Nem virou amor, já virou ex Meu coração pegou o ar Como ouvia de você Minha boca já tá dando os beijos aqui E você dando os seus bebês por aí Meu coração pegou o ar Como ouvia de você Minha boca já tá dando os beijos aqui E você dando os seus bebês por aí Já deu pecado total de mim E pode sentar na primeira cadeira Do primeiro bar que você encontrar E pode pedir uma dose caprichada De vergonha na cara, você vai precisar Não pensou em nada Quando deu mancada E saiu por aí dando voltas em camas erradas Olha a besteira que cê fez Nem virou amor, já virou ex Meu coração pegou o ar Como ouvia de você Minha boca já tá dando os beijos aqui E você dando os seus bebês por aí Meu coração pegou o ar Como ouvia de você Minha boca já tá dando os beijos aqui E você dando os seus bebês por aí Já deu pecado total de mim E a porta do meu carro escancarado Sentado no vasinho da esquina O som arregaçado nos setenta E eu beijando um litro de pinga E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela é só chamar que eu vou E ela nem aí Há pouco se lixando Cê morri de amor Coração encharcado Bebendo e chorando Lágrimas de álcool Sempre lá em cima A autoestima embaixo Pensando no sujeito que tá judiado Coração encharcado Bebendo e chorando Lágrimas de álcool Sempre lá em cima A autoestima embaixo Pensando no sujeito que tá judiado E a porta do meu carro escancarado Sentado no vasinho da esquina O som arregaçado O som arregaçado nos setenta E eu beijando um litro de pinga E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela é só chamar que eu vou E ela nem aí Há pouco se lixando cê morrer de amor Coração encharcado Bebendo e chorando Lágrimas de álcool Sempre lá em cima A autoestima embaixo Pensando no sujeito que tá judiado Coração encharcado Bebendo e chorando Lágrimas de álcool Sempre lá em cima A autoestima embaixo Pensando no sujeito que tá judiado Coração encharcado Bebendo e chorando Lágrimas de álcool Sempre lá em cima A autoestima embaixo Pensando no sujeito que tá judiado Coração encharcado Bebendo e chorando Lágrimas de álcool Sempre lá em cima A autoestima embaixo Pensando no sujeito que tá judiado Eu te conheci depois que a gente lá Será onde é que arrumou Todo esse ódio difícil E agora eu tô aqui No bar de cor dela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Que terá Por que você não me bloqueou Eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular Pra um nó que atinge ou não E só manda mensagem Faz minha ação Se eu ver Mas eu viro o seu Se eu sinto feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me mata a mão Essa internet virou a arma na sua mão Essa internet virou a arma na sua mão Essa internet virou a arma na sua mão Eu vou trocar meu celular Isso é amor Isso é amor Isso é amor E agora eu tô aqui No bar de cor dela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Tentando te passar pra frente Por que você não me bloqueou Eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular Pra um nó que atinge ou não Que só manda mensagem Faz minha ação Se eu ver Mas eu viro o seu Se eu sinto feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me mata a mão Essa internet virou a arma na sua mão Eu vou trocar meu celular Pra um nó que atinge ou não Que só manda mensagem Faz minha ação Se eu ver Mas eu viro o seu Se eu sinto feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me mata a mão Essa internet virou a arma na sua mão Me mata a mão Essa internet virou a arma na sua mão Evoluiu Evoluiu Ítimo agressivo Cento e cinquenta fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o Rio Quando a brisa não vai ver ela quer mexer Com o amorzão que te faz tremer Seja no lins ou no PPG Pode começar a descer Quando a brisa não vai ver ela quer mexer O paredão que te faz tremer Seja no lins ou no PPG Pode começar a descer A habilidosa ela vem jogando A me fecha quicadinha Passei me sensualizando Eu dou aquela sarradinha Eu dou aquela sarradinha A habilidosa ela vem jogando A me fecha quicadinha Passei me sensualizando Eu dou aquela sarradinha Ai Tô falando do Brasil Amor a mil Ao vivo Vai Evoluiu Ítimo agressivo Cento e cinquenta fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o Rio Quando a brisa não vai ver ela quer mexer Com o sol que te faz tremer Seja no lins ou no PPG Pode começar a descer Quando a brisa não vai ver ela quer mexer Com o sol que te faz tremer Seja no lins ou no PPG Pode começar a descer A habilidosa ela vem jogando A me fecha quicadinha Passei me sensualizando Eu dou aquela sarradinha A habilidosa ela vem jogando A me fecha quicadinha Passei me sensualizando Eu dou aquela sarradinha Ai Amor a mil Ei, 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 ei Não vou ter Chama mais aí, papai Isso é amor, amor, amor Amor a mil Vambora, vambora Vambora do tudo Ei, chama a galera Faz a rodinha Bate palminha E começa a descer Descer, 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 descer Descer, descer O chê, 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 chê Ho, ho O novo amor do Brasil Cheda aí pra você Balançar pra lá e pra cá Que unido gostoso V Austria aquele que Chama called Meu namorado te abandonou, não fica deprimida e nem vai sofrer É pra maquiagem passar um batom, não vai sofrer porque não merece você Prepara o melhor look pra balada, convida as amiguinhas reparadas Faz ele sentir o que perdeu, respeita esse corpinho que deu pra te derrubar Chama a galera, faz a rotinha, bate palminha e começa a descer Chama a galera, faz a rotinha, bate palminha e começa a descer E se seu namorado te abandonou, não fica deprimida e nem vai sofrer É pra maquiagem passar um batom, não vai sofrer porque não merece você Prepara o melhor look pra balada, convida as amiguinhas reparadas Faz ele sentir o que perdeu, respeita esse corpinho que deu pra te derrubar Chama a galera, faz a rotinha, bate palminha e começa a descer Chama a galera, faz a rotinha, bate palminha e começa a descer Descer, 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 descer no tietê-tietê-tietê-tietê Um prazer do Brasil, um prazer Um prazer, um prazer, um prazer Uhul Chá, galera Pegadinha boa, pegadinha boa, cumpadre Ih, rá, 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 eu não vou voltar Quero ver quem vai me tirar do bar Ih, rá, 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 eu não vou voltar E não dá seu mulher pra me tirar do bar Chama, bebê Isso é amor a mim Galera e calmozinha, boa lá indo Bora aí, erlô Eu tô numa vez que a mulher tá me ligando Me ameaçando, me ameaçando Agora que ficou bom, conflito foi duas grades Só boto mais tarde, só boto mais tarde Não tem mulher pra mandar em mim Se me quiser tem que ser assim Eu gosto de tomar minha gelar Joga a conversa fora com minha galera Eu tô casado, mas eu não tô morto Pode espernia, mas eu não vou voltar Ah, 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 eu não vou voltar Quero ver quem vai me tirar do bar Ah, 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 eu não vou voltar E não dá seu mulher pra me tirar do bar Ah, 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 eu não vou voltar Quero ver quem vai me tirar do bar Ah, 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 eu não vou voltar E não dá seu mulher pra me tirar do bar Eita potência, compadre É amor a viu Meu parceiro Luiz Divulgação é lá de São Paulo Chama, bebê Eu tô no barco, é bem dia a mulher tá me ligando Me ameaçando, me ameaçando Agora que ficou bom, conflito foi duas grades Só boto mais tarde, só boto mais tarde Não tem mulher pra mandar em mim Se me quiser, tem que ser assim Eu gosto de tomar minha gelada Joga a conversa fora com minha galera Eu tô casado, mas eu não tô morto Pode espernia, mas eu não vou voltar Ah, 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 eu não vou voltar Quero ver quem vai me tirar do bar Ah, 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 eu não vou voltar E não dá seu mulher pra me tirar do bar Ah, 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 eu não vou voltar Quero ver quem vai me tirar do bar Ah, 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 eu não vou voltar E não dá seu mulher pra me tirar do bar Uh, 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 busca a fé boa Amor a viu pra você aí Ao vivo, ao vivo, ao vivo Bom dia, seu papai Amor a viu, amor a viu, chama-lhe Amor a viu, nós vamos pro Brasil Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixa tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome tromão Minha espora, meu laço, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se foi pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda, rotão de viola Meu padre espora, amigos, vaqueiro Saudade da minha antiga viola E com o boicicano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se foi pra viver desse jeito, eu não aceito, não Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome tromão Minha espora, meu laço, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se foi pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda, rotão de viola Meu padre espora, amigos, vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boicicano que papai me deu Eu acho que não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se foi pra viver desse jeito, eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se foi pra viver desse jeito, eu não aceito, não Que mulher maravilhosa Ela é linda demais E bem gentil, uma princesa Sua beleza satisfaz É rainha do radeiro Igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas Porque ela tá também E foi o bom que Deus me deu E canto pra você, meu bem Ela muda no cavalo E me convidou também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro bom também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro bom também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro bom também É rainha do radeiro Igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Eu canto nas laquejadas Porque ela tá também E foi o dom que Deus me deu E canto pra você, meu bem Ela muda no cavalo E me convidou também É rainha do radeiro Eu sou radeiro bom também É rainha do radeiro Eu sou radeiro bom também Ela é rainha do radeiro Eu sou radeiro bom também Uh, 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 uh Amém